o lugar tá bom tá bom e aí como você tá bem graças a Deus e sua filha como tá Helena né ela tá recuperando começou a falar tem 15 dias já depois de quatro meses e meio aí tá indo devagarzinho mas tá indo graças a Deus acabou as sessões dela lá a rádio acabou mas aqui agora começou semana passada aí é um ano mais um ano mas vai dar tudo certo se Deus quiser né Deus quiser então tá bom força aí para vocês aí tá bom obrigado vamos lá como que tá o violino aí como que tá indo pois é né difícil difícil conciliar tudo é você tá em qual música agora eu tô meio faz tempo que eu tô trabalhando em outras coisas e não tô vendo os feedbacks você tá em qual eu postei no domingo The Happy Farms boa mas ainda não tive o retorno não assim porque era para eu é uma reavaliação tem que saber se melhorou ou não mas tá difícil viu legal legal vamos lá vamos começar fazendo uma revisãozinha deixa eu ouvir você tocando ou brilha brilha ou chocolate quente vamos lá atrás para aquecer ai meu Deus brilha 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 tema isso pode ser lá lá mim mim ó eu sempre toco o tema sem ter estacato né cuidado então é estacato hein não eu acho que eu acho que eu não tô lembrando ó mas pode ir com calma lá lá mim mim um um me e 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 excelente com muita pressa e 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 Excelente, Roberta. Muito bom. Excelente. Excelente, eu estou gostando muito da sua franqueza para tocar, das trocas de cordas. Eu lembro de a gente no começo lá, você está meio com dificuldade, meio dura para tocar. E agora, Criancinhas, Ricardo, ouvinte Criancinhas não vai, eu não estou conseguindo melhorar. E não sei o que, canção de maio, né? E parabéns, parabéns, está com uma fluência muito boa, excelente. A gente vê as habilidades que foram trabalhadas todas acontecendo aí muito bem. Excelente trabalho. Você estuda quanto de violino por dia? Pois é, antes eu estudava em torno de 30, 40 minutos, né? Todos os dias. Agora eu não consigo, todos os dias. Então, é porque eu voltei a trabalhar também, tudo, e tem os dias da químio, e aí a gente fica muito tempo no hospital. Aí, é... Mas quando eu consigo, é por volta disso. 30, 40 minutos, 4 vezes em semana, 5, dependendo da semana. Ótimo, parabéns, excelente trabalho. É devagar e sempre, se tiver um passo a passo e seguir, fazer o que tem que fazer, o resultado é esse aí, muito bom. Vamos lá para frente, então, modo perpétuo. Lá, 1, 2, 2, 1, 2. Calma e estacato. Parabéns, a postura está excelente. 10. Peraí, deixa eu lembrar. Vai devagar, você está com muita pressa. E aí, deixa eu lembrar. E aí, deixa eu lembrar. E aí, deixa eu lembrar. Excelente, parabéns. Só para conferir o seu som original, está ligado? Tá. Tá? Tá. Então, eu vou pedir para você só chegar um pouco mais perto, quando você estiver tocando, porque acho que você está ficando um pouco longe, às vezes... Não tem nenhum ventilador ligado aí, não, né? Dentro do lugar. Tá, tá. Tá, ok. Roberta, está excelente. Está muito bom mesmo. Parabéns, parabéns. Antes de a gente entrar em Fazendeiro Feliz, você teria alguma dúvida, alguma coisa, alguma dificuldade, alguma coisa que você queria perguntar, você queria mostrar, antes de chegar lá? É, na verdade, eu tenho muita, muita, muita dificuldade nas retomadas. E aí, eu tenho muita insegurança de todas as músicas que têm retomadas. Eu não consegui melhorar isso. Por exemplo, vai lá, faz uma parte, só a parte ali que tem a retomada. Por exemplo, final do minueto 1. É, pois é. E aí, ele me mata. Então, faz 2, 1, Ré, 2, 3... Espera aí, qual parte agora? Não é assim também não. O 2 da parte, né? 2... Fá, Mi, Ré, Fá, Sol... É o minueto 1 ou 2 que você falou? 1... 2 da corda Ré, dedo 2 da corda Ré. Toca. 2, 1, Ré, 2, 3... 1, Ré, 2, 3... Aí, mas está certinho. Mas está certinho, a retomada está nota 10. Ah, mas ela pula, o arco pula. Não, ficou excelente. Ó, presta atenção. Eu acho uma coisa. E, às vezes, o que eu vou te falar, eu não sei, né? Porque eu não te conheço pessoalmente, no dia a dia. Mas é uma coisa para você prestar atenção. Às vezes, a gente... E eu já te falei isso. Eu lembro já de te falar disso. Às vezes, a gente fica focando muito no problema. E aí, a gente fica encontrando o problema. É claro que a gente não deve ignorar o problema. Mas a gente errou, prestou atenção, foi. Mas chega uma hora que, ó, eu estou fazendo tudo que eu posso. Agora, deixa fluir as coisas. Não vou ficar focando nisso. Porque, senão, sempre vai ter alguma coisinha, né? Verdade. E nem você fez aí agora, está ok. Está jóia, né? Eu acho que não é um problema para você se preocupar. Ou, por exemplo, Canção do Vento. Mais uma vez. Essa é a Canção do Vento. Perfeito. Perfeito. A retomada de arco está muito boa. Então, para. Às vezes, você que está criando esse problema na sua cabeça. Entendeu? Às vezes, se você estiver pensando isso, você pode... Isso te atrapalha, porque você fica perdendo tempo com uma coisa que não precisa, né? E, às vezes, se você estiver com isso, o que você tem que fazer? Manda um vídeo do feedback e pergunta. Fala, viu, eu estou achando que a minha retomada não está, tal. Estou achando... O que você acha, professor? Aí, algum professor vai te responder. Se está com problema. A gente vai começar a analisar isso. Deixa para a gente ver se está com problema. Não vocês. Tá bom. Eu sempre faço, às vezes, eu percebi, eu diminuo um pouco a última nota para eu ganhar tempo na retomada, porque a minha retomada é meio ruim. Normal, normal. É isso mesmo. Parabéns. Está certinho. Está bom? Está muito bom. Está muito bom mesmo. Excelente. Deixa eu ver, então. E, aí, eu estou falando isso, né? Às vezes, a gente faz isso na nossa vida pessoal. Às vezes, a gente fica só focando no problema e ver o problema e isso daqui está ruim. E a gente esquece de ver tudo que está bom e que, às vezes, nem aquilo não está sendo lá um problema. Pode ter sido. Mas já passou. Entendeu? Então, cuidado aí. Vamos lá. Vamos para o fazendeiro feliz, então. Sua retomada está excelente. Não tenho o que trabalhar. Ah! Deixa eu só falar isso para você agora. A gente vai ter uma coisa que vai poder te ajudar nesse sentido que eu acabei de falar agora. Se você acha que você está com problema. Nós vamos anunciar para vocês. Nós vamos ter uma monitoria. Então, vão ter dois monitores, dois professores monitores, que são o Pedro e o Gustavo, que são irmãos do Murilo e já estão começando a dar aulas já. E eles vão começar a fazer uma monitoria dentro do curso. O que vai ser? Um horário lá que vai ter de manhã, um horário à tarde, um horário à noite, na semana, que eles vão estar lá por 30 minutos para quem quiser naquele horário entrar e falar ó, viu, eu estou com dúvida, ó, estou estudando, a minha retomada está com problema, não está? Ó, professor, me ajuda, eu estou fazendo esse exercício, está certo, não está, estou com dificuldade nisso. Então, duas, três vezes por semana, vocês vão poder ter essa monitoria aí para ajudar vocês no dia a dia aí, tá bom? Fica atento aí que você pode usar disso aí também. Falou? É muito bom, porque às vezes na hora que a gente está estudando, vem a dúvida, aí depois que passa, a gente fica tentando, né, quebrar a cabeça. É para vocês não perderem tempo, já ganharem tempo com isso daí, tá bom? Exato. Fazendeiro feliz, então. Então. Fazendeiro feliz, então. Fazendeiro feliz, então. Fazendeiro feliz, então. excelente. Você, quando você gravou, você tocou desse jeito aí também ou não? Eu acho que sim Nossa, parabéns Parabéns, excelente Ó, a única coisa A minha briga é sempre com aquela A última notinha lá As pauzinhas, né? Qual? Ah, ré sol se ré É isso que o moço falou Que tava faltando estacar A pauzinha, da última vez Ah, que você mandou ela? É, não dessa Dessa eu não tive o retorno ainda Ah, tá Não, mas dessa música É, dessa música Ah, do estacato aqui Ok, faz de novo pra mim então o começo Deixa eu ver É isso aí Não, você tá fazendo certinho agora Agora, eu não sei se na gravação lá você fez Mas agora tava certinho Tava desse jeito aí que você fez agora mesmo, tá? Tá muito bom, tá excelente Parabéns, 10 Não Então, a única coisa que eu diria era usar um pouquinho menos de arco Só um pouquinho Só um pouquinho menos de arco Você tá usando por causa da divisão PAM, 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 PII Que eu explico lá na aula pra dividir Você tá acabando usando um pouquinho a mais Porque também não tá te atrapalhando O que que iria mudar você usar menos? É você ter um som mais consistente Do que? Vai ter um som mais consistente, tá bom? Ó, Robinho, excelente Nota 10 10 Parabéns Não tenho nada pra corrigir Pode começar a próxima aula A preparação do gavote Se já não começou ainda Tá bom? É, até comecei a preparação, né? Aquela 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 Aquele exercício, né? É Olha Eu fico muito Faz quanto tempo que você tá no curso? Tem Um ano e meio Um ano Em abril que eu entrei É Faz Olha, pra mim Eu Eu, pra mim Você não tinha, eu acho Essa postura da mão esquerda E eu acho E eu acho que você não tinha Essa postura da mão direita do arco Desse jeito também Eu sou canhota, né? Eu brigo com o arco todos os dias da minha vida Todos os dias Aham Mas eu acho Eu acredito O que que você acha? Você tinha, desde sempre Essa passagem do arco Bem feitinha Reta Essa mão do arco Bem redondinha A empunhadura muito boa Você já tinha isso Desde sempre? Não E a mão esquerda? A mão esquerda assim Os dedos tudo certinho Em pé Você já tinha ou não Antes? Não Não, né? Então eu não tô enganado Porque eu lembro, sabe? Eu lembro muito Assim Dos seus primeiros vídeos Que eu fiz feedback E agora sim Fazia tempo que eu não te via tocando Acho que a última vez Acho que você tava no estudo Se eu não me engano Ou tava nos minuetos Alguma coisa assim Foi minueto Minueto, né? É Olha Parabéns 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 Muito Evoluiu demais, Roberta Muito Excelente Nota 10 Nota 10 Parabéns Eu tô nem conseguindo estudar Como eu queria Mas pelo menos Tá valendo a pena O que eu tô fazendo Eu falo Estudar o violino, né? É como uma viagem Às vezes você tem que parar Pra ir no banheiro Você não tá andando A 200 por hora sempre Às vezes você pega Uma robovia que é 120 E vai Não tem trânsito E vai Tudo certo De repente tem trânsito De repente tem que parar De repente vem o pedágio Tem que diminuir É assim Tá bom? O importante é não parar Não pode parar, né? Não pode parar E outra Você tem que estar Na direção certa Porque se você pôs O endereço errado no Waze E ele tá falando A direção errada pra você Ele não tá te ensinando direito Você não vai chegar Em lugar nenhum Verdade Então, olha Parabéns Não tenho muito A acrescentar aí Pra você Porque tá excelente O mesmo trabalho Parabéns 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 Fiquei feliz De você tocando Parabéns pelo trabalho Excelente Nota 10 Manda bala aí A última coisa que eu ia A última coisa que eu ia perguntar Você acha que assim Meus dedos sempre foram devagar, né? Bem devagar Aí aquele treino Escala Vale a pena ficar treinando? Escala? Olha Se você tiver com esse objetivo Da velocidade Pode ser também Né? Agora A velocidade É você conseguir fazer lento E depois acelerar Não é você tentar fazer rápido É você tentar fazer devagar E aumentar um pouquinho E aumentar Agora eu não tô conseguindo mais Então volta um pouquinho E repete muito mais Muito mais Mas O que que eu tenho pra te dizer Que vocês não percebem isso Você já melhorou muito Você tá muito bem Eu lembro dos seus dedos Bem ali Devagar Não Tá excelente Porque estando tudo certo Depois você consegue Pisar no acelerador E acelerar O moto perfeito Eu, nossa Tinha muita, muita dificuldade Pra fazer Não, tá tocando tudo rápido Aí Tá excelente Obrigada Excelente trabalho Adorei De verdade Olha Você não tem ideia Como que eu vou desligar Isso aqui Feliz de ver você Tocando desse jeito Ah, obrigada Consegui evoluir E ainda Sabendo Você passar Por tudo Que você tem passado Aí Com a sua filha Que eu tenho Eu nunca passei Isso Mas o meu filho Quando nasceu Deu um susto Muito grande na gente A gente por Alguns anos Ficou muito preocupado Com muitas coisas E eu lembro Como isso mexeu Com a minha vida E eu imagino Como que Você Tudo que você tá passando Aí Com a sua filha E você Tá aí Firme Podia Tem um monte de gente Que dá desculpa Entra no curso Fica um mês Fala Ai, agora eu tô fazendo Um curso Lá do meu serviço E não vai Estudar Não Você tá aí Com a sua filha Fazendo cirurgia Internada 15, 20 dias Um mês E vai no hospital E vai Fora essa correria Toda A cabeça A cabeça da gente Fica Fica um turbilhão Né Então assim Eu acho que Eu fico muito feliz De ver você Não desistir Né E ter todo esse sucesso Que você tá tendo aí Eu fico feliz Demais 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 Que cidade que você é Eu sou de Minas Né Santa Luzia Minas Gerais Santa Luzia Quantos mil habitantes Tem aí 300 mil 300 mil É grande então Essa cidade Não conhece É igual a Indaiatuba É Metropolitana De Belo Horizonte Ah Boa Legal Eu não sabia Eu pensei que era Sabe 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 que era Tá bom Beleza então Roberta Marabéns Excelente trabalho Fico feliz demais E quem sabe No mês que vem A gente se vê De novo Verdade Tá bom A gente vai ter Todos os alunos Podem fazer Um masterclass Por mês Agora os alunos Anuais Por mês Mas às vezes Pode ser que você Caia com o Murilo Tá bom Tá bom Tá bom Até mais Marabéns Obrigada